Aí bebezão, tomando tetezão Oh meu Deus Quase a gente chegou E aí galera Tudo bem com vocês? Bora reagir hoje em mais um vídeo do Xandão reagindo ao chat, reagindo e respondendo ao chat, beleza? Se quiserem mais vídeos do Xandão comenta aqui pra gente trazer pra vocês e também as nossas lives acontecem sete e meia da noite na Roxinha e a gente tá com um novo canal de vlog então se você puder passar lá pra dar aquela moralzinha brigadão, beleza? Então Bora pra ouvir Já que você é doador de órgão, dá o cu pra mim Já começou assim já desse jeito, aí assim ó não dá nenhuma sequência aí Eita, é filme de terror Oh irmão, mas que porra é essa véi? Ai Joguinho, vem comer meu potinho com o potinho de cervejito Tá louca, mano Vixi Maria Mano Desgraça de país nojento Só que é um exterminador de verdade, né? Ahahahah Você prefere andar de quatro ou em pé Você prefere Jesus Cristo ou bafoné? Você tem que comer um cachorro ou um papagaio? O que? O que? Nicolas Madon, cinco reais Não, não, é da Jogu todinho Caralho Todo dia perguntando essa porra Puta mãe Vai pra merda Porra De novo não Pôra De novo não Pôra Não, não, é doente Não, não Saitama Cør Sally Eu também Um grande опção A elogia Muito bom Comprar as forças de Batman! Vamos fojar ali, tchau! O caminho do campeão! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Bota uma like pra nós e aje esse vídeo pra animar o nosso dia. Deixa eu ver, irmão. Tô mudando aí, off in NewX. Que porra é essa, mano? Você é muito meu primeiro campeonato ontem. Comecei a treinar por causa das suas livres. Por que que eu tô aqui, caralho? Caraca, isso tem, ó. Toma, receba. Só os bravos aí, Fê. Chiquinho, hein, caralho. Mano, ficou da hora, hein. Caralho, sai fora, porra. Me respeita muito. Nossa opinião sobre essa fala do nove dedos. Deixa eu ver. Aaaaaah! Pô, não dá nem pra escutar o que essa desgraça tá falando. Não dá nem pra escutar o que essa desgraça tá falando. Aaaaaah! Desgraça de país projento! Estado satânico! O quê? Vai se fuder, essa bosta! O que? O que caiu, velho? Meu Deus! Que doente! 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 Baratoso! 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 É a primeira vez que eu expulso essa palavra, baratoso. Cala a boca, seu bosta! O que você tá fazendo aqui? Foca a câmera! A minha foto, o negócio bugou tudo, velho. Viu o que deu? Foi me xingar por terço internet. Respeita o chato e o cu de burro. Vai tomando um, 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 um. Que mané cortou a internet, oh! Cê não sabe nem como é que funciona o sinal da internet. Cê acha que ele vem de satélite que tá 27 mil por hora, seu burro!? Burro pra caralho, irmão! Meu xabel e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias e muda Puta! Que parro! Mano, você é doido, velho. Ai, Jodinho, vem comer meu poitinho, vem comer meu poitinho. Essa porra desse cara. Olha, gente. Que louca, isso. Olha isso. Imagina o cara gravando um áudio desse, velho. Você tá louco. Vê se não merece tomar tanto croque, tanto cascudo na cabeça, esse filhado da puta. Moleque, laçado, hein? Fizemos um vídeo de você no TikTok, dá uma força. Vamos ver, irmão. Ah, oi, irmão. Que porra é essa, velho? Você me deixou eu nessa porra, irmão? Se requebrou tudo, olha aí. Vai se foder, porra. É... Vazão. Isso aqui... Isso aqui é um exterminador de verdade, né? Sim. Jo, senta na torneira ligada, mandou 5 reais. Senta na torneira. Dangerous. Tô com vontade de comer muita bosta, diarreia, tudo na minha boca, na minha língua. Eu engolindo tudo. Me alimenta, Xande e te amo. Meu, bai... Da hora. Ah, porra. Olha isso, mano. O cara quer ser estompado todo cagado. Xandinho, seu bunda golosa mandou R$100. Para você todo mundo não tem a cor, mas nós no final de todo você só é mais um Derby que votou nesse sem dedo de presidente. Ah, 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 ah. Bora, mano. Esse aí eu acredito que é mesmo. Não é mesmo. Caralho, deixa eu começar a estompar todos que caem. Essa porra, mundo nojento. Ninguém abrita as verdade, tudo meu herói. Estou derrubando você, ô Yanet. A porra da NASA em parceria com essa bosta de governo satânico. Não vai me derrubar! Hum, cara. Caí em um tirouquinha de Gorgonzola mandou R$5. O louco é a mesma pessoa. Que coisa? Até ele fica bugado porque, meu Deus, é assim. Chamado Bitcoin, não é isso? Se eu pudesse eu comprava todo o BTC do mundo. Tesouro direto pra linha lixo, porra, mas não. É banha roja até a lua. Pera, 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 pera. Pera, tira esse bit cabalístico, porra. Não tô gostando desse bit, esse bit bombeiro. Coloca um bit que não seja satânico. Um bit que não seja cabalístico, não é isso? Você prefere andar de quatro ou em pé? Você prefere Jesus Cristo ou bafoné? Tem que comer um cachorro, um papagaio. Votar no Lula ou votar no Bolsonaro. Tercebidozinho do discórdia é pior que ritual. Quem usa AI contribui com o mal. Tempera o meu arroz com um alho sem sal. Não vendo o pitpone que cortasse o meu pau, porra, não é isso não? A minha bola é pesada. Desde quando o pitpone não vale a nada. Pergunta os podcasts, eu só dou porrada. Como assim você nem não tem marrom em casa, não é isso não? Nada que dociada é coisa de sem alma. Poupança é pior que sentar numa vara. Você prefere comer um boi ou comer uma capivara? Inverno na Antáquio, você aceita o meu salário. Bom dia, Vigvão. Nicolás mandou 5 reais. Fala super, poderia divulgar a maquia que estou fazendo pra ajudar minha família no RS. Sou de São Paulo. Mas minha família inteira está lá. Estou sozinho em SP. A metade do meu salário foi pra ajudar eles. TRFZ. E aí, caramba. Esse mic bobagem, esse moleque lazarento, né rapaz? Ficou da hora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não tem como ser a mesma pessoa né, isso não existe. Super Xandão, amo a Gena Ortega, tem chance? 5 reais. Tem chance? Assiste esse short de evolução, faz. Tem chance? Pá! Você tem? Pior que você tem chance. Conseguiu achar o pior que o CT, tem chance, é sua, vai lá, pode ir, é toda sua. Fala Xandão, parabéns pelo casamento aí cara, você é foda, parabéns aí de verdade, manda aquele double sinistrão, Xandão, tamo junto. Tamo junto irmão, obrigado. com um burro o cara tem que ser paulado só que não percebe que tem alguma coisa errada é o que eu tenho é proteína de 80% quem não passou no canal de vlog meus amigos passam lá beleza tá maluco cara totalmente possuído mano vai tomar o sexo em sexo entre entidades o que é meu amor meu amor oi 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 O cara foi um corte na cara duro, irmão. Filha da puta, velho. Vamos lá. Caraca, meus amigos, mano. Nossa, gente, cada vídeo que a gente vai achar, eu vou me assustando mais, viu? Vai me dando mais medo desse chat aí. Eu acho que minha cabeça tá um pouquinho corrompida. Assistir na televisão não dá pra achar as lives dele, a gente sabe, né? Mano, vocês assistem aí na televisão? Tem que achar de fone, tem que achar de fone. Você tá doido? Mano, tá maluco, velho. Os caras não deixam o cara em paz. E ele já tá também, parece que ele tá corrompido, meus amigos, já. Verdade, tá corrompido. Comenta aí pra gente ver o que você achou. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.